Fala galera do nosso canal, seguinte, vim aqui buscar minha filha, a Laís, tá? E aí, quando eu estava vindo buscar a Laís, olha aí a Laís, e aí Laís, como é que tá? Tudo bom? É isso aí, foi bom a escola hoje? Foi. Então tá bom. Filha, filma aqui que o pai vai falar um negocinho, filha. Aqui, pega o celular do pai aqui ó, filma aí o pai. É o seguinte, eu vim buscar minha filha aqui no terminal, e eu tava vindo e tal, e tava matinando a minha mente aqui, e eu vi que o Luiz tá meio triste. Também tava meio triste, meio emburradinho e tal, e eu resolvi fazer, e eu tava maquinando o que é que eu vou fazer, eu vou fazer, e eu resolvi, vou fazer uma trollagem com ele. Foi aniversário dele, uns dias atrás aí, e eu não fiz nenhum bolinho pra ele, mas hoje eu vou, eu vou passar na padaria lá e vou comprar um pedaço de bolo pro Luiz, meu amigãozão, faixa. Só que, dentro desse bolo, eu vou preparar uma surpresa pra ele. Pensa na surpresa que eu vou dar pra ele. Vou passar na farmácia, e vou comprar quatro laxantes. Isso vai ser bom, eu quero ver esse pedaço de descargar tudo. A minha mente não presta. Vou na farmácia lá, vou comprar o laxante, vou passar na padaria, vou comprar um bolinho baludo pra ele, e vou falar pra ele que a gente vai gravar. E aí acompanha aí o resultado. Já sabe, tem que morrer amigo do pai, senão estamos ferrados. É isso aí, acompanha a nossa aventura aí. Vamos lá, por aí com o Ricardo Maffei. Se inscreva, curte, compartilha. E assiste o vídeo até o final, que vocês vão gostar. Vocês vão ver o final desse vídeo. Tchau, tchau. Esse venezuelano tá ralado. Tchau. 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 Quantos que eu boto lá? Tchau, no máximo uns dois comprimentos. Ou botões cinco. Fala galera do canal, beleza? Eu ia fazer ontem a trolagem com o Luiz do laxante. Só ficou meio tarde tudo, mas tá aqui. Tá vendo? Vocês podem ver, ó. Vocês podem ver, ó. Eu fui, eu comprei esse aqui na farmácia. Não, não satisfeito. Eu fui hoje de manhã e peguei o mais forte. Esse aqui é potente. Então, eles foram fazer um trabalho agora. A hora que ele chegar, eu vou preparar uma surpresa pra ele. Vou lá levar um, sei lá, não sei o que, vou fazer um suco, alguma coisa. Vou preparar pra ele. E vou levar pra ele, ó. Meu amigo, tá aqui, ó. Pra ti, um suquinho, um negocinho, tal. E vou tacar laxante na comida dele. Hoje esse venezuelano tá ralado comigo. Hoje ele tá ralado. Olha aí a minha cúmplice aí, ó. Bom, eu tive uma ideia. Vou fazer suco de maracujá e daí tu vai... Eu vou colocar em copos diferentes. Aí no copo do Luiz coloca o laxante e no copo do negro tu não coloca nada. Aí ele não vai desconfiar porque os dois vão ganhar suco de maracujá. Fica tranquilo. Vamos lá, acompanhando. O Luiz tá lá embaixo. Chegado do trabalho. Agora eu vou preparar o suco dele. O suquinho. Pra não disfarçar muito, eu vou levar dois copos. Levar um pra ele e um pro negro. Claro, o dele vai ser o batizado. Compartilha aí, galera. Vou colocar um pouquinho aqui. Esse copo menor é o do negro. Esse aqui é o do negro. E esse copo maior aqui é o do meu amigo venezuelano. Tá bom? Acho que tá, né? Hã? Mais um pouquinho. Não dá pra ver, mas foi... Mais um pouquinho. Por que tu não mede pela tampa? Deu. Aqui, ó. Hã? Que mede pela tampa. Mané tampa. Olha. Tem uma mulherzinha. Tu ri porque não é contigo, né? Hã? 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 Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Hã? Minha nossa, Ricardo. Hã? Hã? Eu morri tua amiga. Tá Tá pronto o suco Vamos lá levar lá embaixo pra eles agora Acompanha aí Aqui ó Vai lá Agora pra disfarçar mais Eu vou pedir pra minha mulher Levar pra ele e dizer que é um agrado É um agradinho pra eles, tá? Vai lá Só não posso errar os copos, né? Deixa eu mexer o copo do negro Isso O maior É o do Luiz Não joga no copo do negro agora Vamos lá O cúmplice ali ó O cúmplice Vamos lá Nego Luiz Olha como a empresa é ruim pra trabalhar Olha aí Empresa ruim Até a patroa traz o suquinho Pó Olha aí Meu amigo Vamos lá Toma aí Toma Toma isso aí Ficou ruim Ficou ruim? Ficou ruim? Você foi Um só um Ah tá Eu já vou levar os copos Isso aí ó Toma que a minha mulher quer levar os copos Luiz Toma que a minha mulher quer levar os copos Luiz Ah os copos dela Os copos dela aí não tem Não Os salários já vêm pra cá na volta Maracujá 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 Olha aí A mulher do suco Ô nego Empresa ruim né nego Hã O cara chega do trabalho Uma montagem Suco E aí Luiz A empresa é ruim de trabalhar? É ruim Hã? Olha aí Ah Ganhei o suquinho e ainda disse que é ruim Tu não tem vergonha Luiz Dizer que é ruim Pai Pai Ó o nego já tomou tudo ó Ô depois Depois tem mais na hora do almoço ali Traz peixe Mas Ali a galera Toda aí Por aí com o Ricardo Mafé É isso aí Vamos lá Vamos lá Olha quem é que tá nos meus pés aqui Olha aí Aí Continua trabalhando aí que eu já venho já Isso aí galera Vamos lá Daqui a pouco eu vou voltar a filmar O pessoal trabalhando ali tá bom Vamos lá É isso aí Pera aí Pera aí Nego Vem cá Vem cá Olha só Tinha me aqui em cima por quê? Quer te falar uma coisa Olha só Olha só que eu aprontei com o veneziano Vem cá Vem cá Cadê? 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 Aqui ó Cadê? Olha só o que eu 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 Tu botou meio Meio O nego O nego O nego Agora é o seguinte ó Eu vou levar lá no Paginas das Nações Vou dizer que eu vou gravar um vídeo lá Vou levar um papel higiênico E deixa o negócio trabalhar O nego Aqui ó Vai lá Bota dentro da caminheta Esses dois rolos Que eu vou lá chamar ele Pra nós lá no Paginas das Nações Eu vou dizer pra ele Que nós vamos gravar um vídeo Tá? E ó Não deixa ele ver Bota dentro da caminheta lá Oi Ô Vamos lá no Aqui ó Nós vamos lá no Paginas das Nações Gravar um vídeo aí Tu Pros nossos amigos do canal Olha Olha a cara do sem vergonha Olha a cara do sem vergonha Que estranho Que estranho Que estranho rapaz Vamos gravar vídeo pro pessoal Olha aqui A cara do bandido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega as coisas Vamos lá gravar um vídeo lá pro pessoal O pessoal quer O pessoal quer ver Ô Tu é famoso Luiz O pessoal já tá até comentando já Tô te encontrando no mercado Já já tão dizendo pra ti Que Ô Tu é o venezuelano Já pensou O cara famoso Amorzaço Vamos lá Chegamos Dois minutinhos pra chegar Agora eu vou levar o meu amigo Lula ali A cara do bandido Tá feliz Vamos fazer por fim um vídeo do Parque das Nações Ah com certeza né Vamos mostrar Vamos fazer uns exercícios ali Parque aqui eu gosto bastante Eu gosto bastante aqui Muito gosto desse Parque das Nações É um parque bom né Ah Massa Tô te tratando bem né Luiz O homem Tá me atendendo hoje Eu gostei Suco tudo Suquinho tudo Ó Luiz Tu é meu parça Luiz Ó Tu é meu parça Tu pensa num cara Tu pensa num cara Tu pensa num cara parceiro Que é tu Vamos passar o vídeo Vamos lá Ó Luiz A entrada é por lá Tá Vamos lá Isso aqui é liberdade 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 Tá livre Tá livre Isso aí Luiz É um lugar pra fazer Exercício né Ah é É Tu vai gostar Ah Pai pensa Pensa altos vídeos cara Altos vídeos que vai ficar Tu vai gostar pra caramba É isso aí Luiz Vai que hoje tu é a estrela Anda Olha Luiz Mostra tua estrela Luiz Aqui O nome é da cidade E aqui tem um carrinho que transporta carvão Gente Por aí com Ricardo Maffei E ó Meu amigo Luiz Carabalo Gente boa Esse aqui é meu amigão Eu sou Eu sou teu amigão Não sou É O melhor amigo que tu tem É isso aí Tamo junto Tamo junto Tamo junto Vamos ser felizes Vamos E ó Luiz vai mostrar pra gente Como é que se fazem os exercícios Os exercícios Um Um Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. se cagou tudo se cagou tudo coitado eu vou dar um pauzinho para mim lá rapidinho buscar o papel e aí ó vim ali buscar o papel para ele no carro tô levando de volta para ele agora lá coitado minha nossa bicho bicho tu tá podre minha nossa história tu tá podre acaba o desgraçado tem que pegar agora tu tá podre olha os caras que com força tem força ali de caminhar cara descoce isso ai vem eu cagasse da calça o que pode ser mais volta olha aqui o cara do homem suor tão recritado vou ficar aqui só quesinhos também vou deixar uma coisa para me vingar eu estava esquecendo já do bigode já tudo tinha passado já tudo tinha passado já agora é ele voa todo e não vou fazer só porque eu não posso correr agora não posso correr agora quando eu comer não posso correr não posso correr perfeito vai ver só hoje a tarde vou te liberar vou te liberar do trabalho hoje a tarde gente curte compartilha e se inscreva no canal não se esquece por ai com o Ricardo uma feia o venezueloso se cargou que foi doido esse banheiro desgraçado tu é louco olá olá Luiz cagasse na calça Luiz ah de novo diapers falou galera vamos lá no veneno parceiro amigo insreparável me com isso veneno não 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 vai embora olá rapada se inscreve pede pessoal se inscrever no canal ele não consegue se inscreve, curte, compartilha e ative o sininho por aí com o Ricardo Mafei Luiz Luiz, ó tem um laxante pro Luiz, tá ali tá mal, vai que tá aí Luiz vai perguntar, Luiz tá doendo, tá doendo aqui, nico, aqui, ó um papel, um papel tá ali, nico, tá aqui, nico, aqui, ó para de beber aqui, ó aqui, aqui não dá aqui não tá aqui tem que dar para, cara, para não, 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 calma tá chegando já Luiz tinha meio frio, não tinha como parar ainda faz, tem 10km para chegar na luz aqui, ó aqui, aqui, aqui dá para chegar não dá, tem cerca vai pro lado de lá, ó corre pro lado de lá ó Luiz, papel, papel papel papel, estopa não dá um sorriso vai, vai vai hahaha 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 corre Luiz corre Luiz, já que macho Luiz hahaha hahaha hahahaha o veneno tá bom aí Luiz dá um tchauzinho aí Luiz olha só dá para ver a cabeça do bicho o nosso amigo açaí da do breu consegui Luiz curta nosso vídeo compartilha ativa o sininho de notificações tu consegue falar vamos embora para a loja vamos vamos para a loja que está se cagando hehehehe